Agora a gente vai para a primeira matéria, muito legal, gravada na praia do Leblon, bloco Chora Me Liga, sertanejo, acredite se quiser, o Rafael estava lá, mostra aí para a galera. Fala, Sufoc, para quem achava o carnaval, olha só o bloco com machinha, está muito enganado, eu estou aqui no posto 12 no Leblon para conferir o Chora Me Liga, um bloco totalmente sertanejo. Fuzé na TV? Vem ver! Chora Me Liga, implora, meu beijo de novo, me pede socorro, quem sabe eu vou te salvar. Chora Me Liga, implora pelo meu amor, pede por favor, quem sabe um dia eu volto a te procurar. No seu segundo ano de sucesso, o bloco Chora Me Liga confirmou a aceitação do carioca pelo sertanejo, lotando a praia do Leblon e arrastando um cardume de mulheres ao som do Rick e Ricardo, que cantaram as músicas famosas do Fernando Soracaba, Zezé de Camargo e Luciano, Luan Santana, Michel Teló e dos principais músicos, que transformaram o sertanejo na grande onda do verão carioca. Ah, eu estou gostando bastante, estou achando bem animado, o pessoal está querendo dançar, está bem legal. É bom, assim, variar um pouco, porque todos tocam marchinha e samba, e esse aqui toca vários ritmos e o sertanejo aí é legal. E a galera que veio lá do sul pra curtir o Carnaval do Rio nem pensou duas vezes e marcou presença no bloco. Eu estou adorando, sou de Santa Catarina, vem aqui só por causa do carnaval, né? E eu adoro o sertanejo, então unir uma coisa boa à outra. O primeiro carnaval que eu passo aqui, eu estou adorando, estou vindo direto nos bloquinhos, mas hoje é a primeira vez que eu venho num bloco sertanejo, simplesmente assim. O que tem de carnaval em Santa Catarina? Ah, lá o carnaval é fraco. Tem, mas assim, comparado ao Rio de Janeiro, é muito fraco. Tem bloco de rua nas praias lá, mas assim, dá pouca gente, não é a mesma coisa. É uma vibe do Rio? Não, nem se compara. O que der pra riar, como todas num plano, sai pra namorar, o que é que tem? Foi você quem falou que a paixão acabou que eu me lembro, eu não soube nem bem. Uzoê!